A CIDADE NO BRASIL ainda não tinha, e nós começámos a pensar como é que podíamos exatamente por causa disso, pois de fato, por causa de Portugal, a sua identidade mariana, como é que podíamos materializar. E ele teve esta ideia brilhante de colocar aqui as contas, e as contas também nesta perspetiva de caminho. Ou seja, a oração é força, é combustível, é ánimo, é ajuda no caminho que fazemos. Isto é muito comum até a algumas das religiões irmais. da oração, servir de ânimo, de coragem, de força para o caminho que temos de fazer e para os desafios que temos para ultrapassar. Portanto, a jornada, o símbolo e o logo da jornada, tem muito esta identidade mariana pela escolha que o Papa fez para esta jornada, do lema, Maria levantou-se para tu, passadamente, a visitação e já no Panamá, da Anunciação. No Panamá, a ex-acerva do Senhor, faça-se nisso a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, estejas nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. As jornadas modernas de juventude são um movimento que também se baseia fortemente ou faz um uso bastante forte do rosário, que foram inicialmente instituídas pelo Papa João Paulo II já há vários anos, sendo que, portanto, realizam-se periodicamente e associadas também a estas jornadas, associadas não apenas à oração do rosário, mas também fazendo o uso de outras imagens alusivas à Nossa Senhora, tal como o ícone que é característico das jornadas. Permito-nos, então, interiorizar ainda mais este mistério e esta devoção que nos foi dada na nossa vida religiosa. Este ano 2023, no ano em que está a ser feita a gravação, estamos a celebrar, iremos celebrar a Jornada das Mulheres da Juventude em Lisboa, sobre o lema também relacionado com a Nossa Senhora. Maria levantou-se e partiu apressadamente. E, portanto, vamos, então, seguir as palavras dela, seguir a sugestão dela e, então, através deste projeto, também prosseguir com a partilha da devoção do TIRS. O motto ou, somehow, o slogan deste Jornada das Jornada das Mulheres é Maria Mejúberia levantou-se e saiu apressadamente. Não, 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 eu estava dizendo em português para dizer que o original, não sei se é possível traduzir em inglês. Então, isso é também uma ideia muito importante porque eu estava tentando explicar isso para alguns professores, alguns muslims, e eles estavam pensando em qual sentido isso faz. Então, basicamente, eu acredito que é uma metáfora. Para os muslims, às vezes, é difícil entender algumas coisas como, por exemplo, a trinidade não é fácil para um muslim entender. E eu acredito que todos vocês têm essa percepção. Mas, esse caso é muito interessante porque ela não foi ou não foi em algum tipo de rush para qualquer motivo. Ela foi deixada porque essa é, em minha personal opinião, a metáfora e a ideia de essa motel é que nós precisamos deixar as nossas zonas de conforto. Nós precisamos ir atrás do que que pudemos entender e acreditar que é a nossa espiritualidade. E isso é uma mensagem impressionante. que é a nossa espiritualidade. Oh, Maria, essa é a nossa ser, queremos servir, fazer a vontade do Pai, nosso Pai, chamados a ser o Cristo Jesus, temos dar, temos estar, dispostos ao sim, pois é como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz, perdem-nos os braços à peça no ar, Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Iniciamos, então, o Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que é que eu gostaria de dizer esse propósito? É que eu gostaria de dizer-se uma oração muito interessante, porque é uma oração aparentemente repetitiva, mas que nos leva a uma certa contemplação da realidade, dos principais mistérios, digamos, a nossa percepção da vida de Cristo nos coloca num horizonte que nos permite perceber a nossa vida de facto, quando o rezamos com mais calma, com mais tranquilidade, dando perspetiva, perspetiva às coisas. Ainda bem, a Nossa Senhora, enfim, agora eu falo de uma coisa mais específica e é aquilo que também teve. Diretamente temos uma iniciativa e portanto é deixar de Deus a entrar. Não é propriamente não é propriamente estarmos portanto é deixarmos mudar, ouvirmos Deus. De facto, eu acho que Deus nos toca. Portanto, eu acho que é Deus que acabamos fazendo, de certa forma, acabamos de estar disponíveis. A oração é esse ambiente, digamos, sempre disponibilidade para viver aquilo que Deus nos pede a cada um, quer diferente a cada um do que pega aos outros, mas pede aos nós coisas muito parecidas, embora não nos fiquem coisas concretas. Parece. Muito obrigado, porto em silêncio, sejam boas pessoas. Iniciamos então o Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, this is Fr. Chris Alar, the Provincial Superior of the Marian Fathers here at the National Shrine of the Divine Mercy, and it's great to be part of the Rosary Hour podcast. This mini-series on the Rosary is an invitation for anyone dedicated to deepening the why behind our prayers. And with that intention, a chance to offer to the Mother of God a genuine desire for change of heart and return to God. Thank you and enjoy and God bless you. I'm Keith Nestor and you're listening to the Rosary Hour podcast. You can subscribe to the Rosary Hour podcast by going to rosaryhourpodcast.substack.com That's rosaryhourpodcast.substack.com And we'll see you next time. 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 Não mais deixaremos de amar